A Grand Leste, a sua concessionária Chevrolet, tem uma ótima promoção para você cuidar muito bem do seu carro. O seu Chevrolet vai ficar sempre novinho. Olha, serviço válido para toda revisão de um ano ou 15 mil quilômetros, é só você programar o dia, é só você programar o local e eles vão fazer a revisão domiciliar Grand Leste. Uma equipe vai com a viatura até a sua casa ou escritório, com um mecânico especializado e todo o equipamento necessário para a revisão. Você marca o dia e marca o local para a primeira revisão do seu Chevrolet. Agora, se você agora no final do ano vai pegar estrada, quer fazer uma revisão completa, não tem problema. Você liga para a Grand Leste, eles têm um sistema de leve e traz em 20 plataforma e você tem preços especiais, tá? Na revisão promocional de 20 mil, 30 mil, 40, 45 e 60 mil quilômetros, vão ser revisados 20 itens referentes ao manual do proprietário e vão ser substituídos vários itens. Óleo do motor, filtro de óleo, filtro de ar, velas de ignição, pastilhas de freio dianteira, aditivo de gasolina, aditivo do radiador e aditivo limpador para a brisa. Falando que viu pelo Shopper, ainda tem um serviço que você não vai pagar. De alinhamento de direção, balanceamento de rodas, regulagem eletrônica de faróis e regulagem de emissão de gases. Olha, se você tem um Corsa, um exemplo, tá? Se você tem Corsa, três parcelas de 110 reais. Olha que preço legal. Se você tem um Corsa de 16 válvulas, três parcelas de 135. Você está com o carro revisado, pronto para o final do ano, pronto para você pegar estrada. Você que tem Vectra, também eles estão com uma promoção no Vectra. Oito válvulas, três parcelas de 122. Para você com preço bem legal. Tem outros preços também. Tem para Ômega, tem para S10, Silverado, tem também para você que tem Astra. Olha, vou dar um exemplo. S10 e Blazer com motor 4.3, três parcelas de 159. Você vai ligar para a oficina da Grand Leste, de segunda a sexta, das 8 às 18 e marcar o super atendimento. Avenida Alcântara Machado, 3.700, fica em frente à estação Belém do metrô, aqui na Rádio Aleste. E o showroom para você que quer comprar no Chevrolet, zero quilômetro, final de semana está aberto, tá bom? Informações, telefone da oficina 3311-2023 ou 3311-2024. A Grand Leste cuida do seu Chevrolet.